Eu vou começar adicionando, ó, um copo desse, tá? É de ML de sabão em pó. Pode ser qualquer sabão em pó da sua preferência, tá, gente? Eu vou adicionar aqui, ó. Se você não tiver esse copo, pode ser 500 gramas, tá? O meio pacote de um quilo de sabão em pó, tá bom? E aí eu vou adicionar um litro de água temperatura ambiente. Água natural mesmo da torneira, tá? Tinha colocado 500 ml e agora mais 500 ml, certo? Um litro. E agora eu vou ligar aqui o fogo e vou dar uma mexidinha assim, gente, ó. Quando ele levantar a fervura, e aí eu vou ficar mexendo por mais de 5 a 10 minutinhos até ele dissolver completamente, tá, gente? Pra poder dar certo a nossa receita, esse sabão em pó tem que estar completamente dissolvido, tá? Então eu vou mexer aqui até levantar a fervura. Ó, gente, ele já começou a ferver, ó, vocês estão vendo? E aí agora eu vou deixar ele ferver por 5 minutinhos, tá? Que é o tempo que ele vai dissolver completamente, tá bom? E aí, quando ele estiver completamente dissolvido, aí eu já mostro pra vocês, tá? Ó, gente, já ferveu por 5 minutos no fogo médio, tá? E agora eu vou apagar aqui o fogo, ó. Mostrar aqui pra vocês que ele já dissolveu, ó. Tá vendo? Não pode ficar nadinha, gente, nem um carocinho. Ele tem que ficar 100% dissolvido pra poder dar certo, tá? E agora a gente vai ali pra bancada. Ó, gente, aqui nessa bacia eu tenho 3 litros de água natural mesmo da torneira, tá? O áudio falhou e eu vou ter que narrar aqui pra vocês. Após a gente ter fervido o sabão em pó no fogo, você vai esperar esfriar, tá? Tem que ficar bem friozinho, gente, pra depositar aqui nesses 3 litros de água em temperatura ambiente, tá? Lembrando que o sabão em pó tem que tá bem dissolvido pra poder dar certo a nossa receita, tá bom? E aí, gente, ó, é só mexer um pouquinho aqui na água, tá? Pra misturar bastante, incorporar todos os ingredientes aqui junto, tá? E agora... Ó, gente, eu esqueci de falar pra vocês que é pra você deixar esfriar o sabão que a gente acabou de ferver, deixar esfriar na panela. Depois que esfriar, você coloca junto com a água, tá? Se não, pode correr o risco de empelotar a sua receita, tá? Eu vou adicionar agora aqui dois detergentes, tá? Pode ser qualquer detergente da sua preferência. Eu vou usar esses dois aqui nessa cor, que é pra combinar com a cor do nosso sabão, tá bom? Eu vou colocar dois detergentes, que é pra poder fazer bastante espuma, tá bom? Aí aqui eu tenho quatro litros de sabão líquido, né? E aí eu vou adicionar mais esses dois detergentes de 500ml cada, que vai formar certos cinco litros de sabão líquido, tá? E aí, ó, eu vou adicionar e vou mexendo, tá? Ó, gente, ele engrossou. Ficou bem bonito, ó. Ó, gente, como é que ele ficou, ó. Tá vendo? E aí, agora eu vou potencializar ele, tá? Vou pegar aqui, ó, gente, aqui nesse recipiente eu tenho 500ml de água em temperatura ambiente, água natural mesmo da torneira, tá? E vou adicionar, ó, aqui eu tenho bicarbonato de sódio, esse daqui é o meu caseiro. Eu já fiz ele aqui no canal, tá? Vou tentar deixar aqui no card pra vocês, pra quem quiser ir lá aprender somente dois ingredientes, tá, gente? E aí eu vou adicionar, ó, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, ó, bem cheia, tá? E aí eu vou mexer aqui bastante, gente, até dissolver esse bicarbonato, tá? O bicarbonato de sódio, todo mundo já deve conhecer os benefícios maravilhosos dele, né? Ele tira o odor, ele limpa, ele desinfeta, é um bactericida, germicida e também um poderoso clareador, tá, gente? Maravilhoso aí pra tá potencializando o nosso sabão, tá? E agora eu vou adicionar, ó, o sal, tá? Vou adicionar duas colheres de sopa de sal, ó, uma, duas. O sal também é maravilhoso, gente, pra engrossar, limpar e desengordurar, tá? Ó, agora eu mexi bastante e agora eu vou despejar aqui aos poucos e vou mexer, tá? Ó, vou adicionando aqui e vou mexendo. E aí você mexe bastante que ele vai engrossar, tá, gente? Vai ficar maravilhoso esse nosso sabão líquido. Então, gente, aqui eu tenho 5 litros e 500 ml de sabão líquido caseiro, tá? Muita gente fala que o sabão em pó, ele separa, né? Esse não separa, gente, porque a gente ferveu bastante o sabão, tá? Você tem que ferver bastante pra ele poder não separar, tá? Esse que é o segredo ali, tá bom? Porque muita gente não sabe... Eu consigo fazer um sabão caseiro com sabão em pó só dissolvendo fora do fogo, entendeu? Mas muita gente não acerta a fazer assim. Então, gente, ó, ficou maravilhoso, ó, tá vendo? Ó. Ele não fica ralo não, tá, gente? É que a cor dele, como a gente dissolveu na água, e aí vocês pensam, ele tá ralo, tá? Mas ele não tá ralo, tá bom? E é maravilhoso, gente, ó. Vocês viram que com um copo de sabão em pó e dois detergentes, a gente fez 5 litros e 500 ml, tá? Ó. Eu gostei demais, ó. Tá vendo? E agora eu vou fazer o teste aqui rapidinho pra vocês, tá? Ó, gente, eu já armazenei aqui, ó. Cada embalagem dessa é de 1,5 litro. Aqui eu tenho 3, 4,5, 5,5, tá? Aqui eu tenho 1 litro, tá bom? E agora eu vou fazer o teste pra vocês. Ó, aqui eu tenho 2 litros de água normal da torneira. E eu vou adicionar um pouquinho aqui, ó, do nosso sabão que a gente acabou de fazer, tá? Eu acho que deu uns 50 ml, tá, gente? De sabão líquido. E agora vamos mexer aqui, ó. Ó, gente, ele espuma bastante, tá? Aqui esse sabão, se o sabão em pó não tiver bem dissolvido, ele vai dar errado, tá? Então tem que tá bem dissolvido pra ele dar certo, tá bom? Como a gente adicionou 2 detergentes, ó, espuma bastante, tá, gente? Ó, tá vendo? Bastante mesmo. Se eu ficar aqui mexendo, vai continuar criando espuma, vocês viram? Então é maravilhoso. Com um copo de sabão em pó, a gente fez 5,5 litros, tá? Ele rende, se eu colocasse mais 500 ml de água, ainda ia render 6 litros, tá? Mas eu quis fazer somente isso. Pra mim já tá maravilhoso, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam estar se beneficiando dessa maravilha de receita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus